Ó, já passamos do lado de uma viatura da polícia Porque o trem hoje é um pouco mais pra frente, viu? Hoje eu tô igual detetive Turma, é o seguinte, essa daqui ó, é a delegacia da cidade Deixa eu desligar o motor aqui, posso mostrar pra vocês? Vou mostrar, hein? O trem é o seguinte, ó, ó Tô trajado na polícia, gente, tô todo disfarçado aqui Como se fosse um policial Só que hoje, gente, ao invés de eu fazer palhaçada Boa tarde, boa noite Boa tarde, seu polícia, eu vim aqui fazer, visitar aqui o local, né? E o cara aqui roubou meu carro, seu polícia Roubou seu carro, colega? Acabou, acabou Você quer fazer um BO? Isso, mano, acabou de sair, acabou de roubar o carro Faz o seguinte, você tem telefone, hein? Tem, tem Pega o seu telefone, eu vou te instruir como você vai recuperar esse veículo, tá? Pega o seu telefone, abre a lista de contatos Aberto Aí coloca SAMU SAMU, SAMU, Serviço? Isso, SAMU Mas não tem SAMU, não Tem, tem Emergência, tem emergência, amigo? Pode botar a emergência Coloca emergência Mas você é de médico É, pode chamar o médico Por que chamar o médico? Toma! Pode chamar o médico aqui, pode chamar o médico Oh, isso é de récordna